Boa noite para você ligado na tela da EA Sports, céu estrelado, perfeito para a bola rolar daqui a pouquinho. Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo trazendo os comentários de cada lance, Caio Ribeiro. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. É Sporting contra o Besitas, atenção para fazer e desempatar, pega o goleiro, puro tempo de reação, que elasticidade foi essa? Tira do jeito que dá, conduz na moral para o ataque, intercepta na área o passe. Abubacar, boa interceptação, ele leu bem a jogada. Recebe João Mário, chegou a bola, chance. Bateu, olha o gol. Gol! De um jogo que promete dar um a zero logo no começo do jogo. Gol! Vai ganhando o campo, desce, segue com a bola. Paulinho. Para mandar para o gol, se estica, usa todo o envergador e pega o goleiro. Bateu, vem o escanteio na área. Para fora, de cabeça ela passa sobre o travessão, pertinho, pertinho, Caio. Ele não conseguiu abaixar a bola, Vilani. Tinha que ter pego ela mais em cima. Hutchinson. Devolve a bola para eles. Hutchinson. O Beziktas vai para cima. Monteiro. Olha o Beziktas. Limpador de parabrista. De um lado para o outro, trabalhando de pé em pé. Chegada providencial na área. Olha. Marcação alta, pressão na saída de bola. Dá para sair o contra-ataque. Paulinho. João Mário. Bom passe. Defendeu. Inacreditável o que faz o goleiro. Que ponte. Chega o goleiro. Tira de soco o escanteio. A batida vem mesmo de longe. Salva o goleiro. A tensão está em jogo. O passe não chega. A bola fica com a marcação. Guesal. Carrinho perigoso na área. Intercepta e mata o ataque. A bola volta para o Beziktas. Bola pela lateral. Falta marcada. É para o Beziktas. A falta é cobrada na área. Vai fazer. Defesa espetacular. Sobe a placa dos acréscimos. só mais um minutinho. Monteiro. Apita o árbitro. Intervalo de jogo. 1 a 0 no placar daqui a pouquinho. Champions League com bola rolando. Segundo tempo. Valendo a primeira rodada da fase de grupos. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Afasta a bola. Joga a sério. Boa bola. Mandou por cima. Boa chance. Vai patar. Entrada providencial. Acaba com o perigo. Atenção. Pode sair o contra-ataque. O contra-ataque não funciona. A bola para a defesa. O Beziktas vai para cima. Abubacar. Pode cruzar na área. Marcação esperta. Ligada. Corta o passe. Balinha. Vai conduzindo para o ataque. Vem a bomba para fora. Foi da força, Caio. Finalização muito forte. E saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Lee Aide. Hutchinson. O árbitro pega a falta. Carrinho forte. Carrinho pegado. Rapaz. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era para cartão, sim. Lea Aide com a bola. Que lance. Olha o empate. Salvador. Defesa providencial do espanhol, Vilani. Sai o goleiro. Dá um soco na cara dela e afasta o perigo. E recuperou no ataque. Não passa da defesa. É escanteio. Boa chance para empatar. Bateu. 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 Bola viaja para a área. O Sporting ganha campo. Chega bem na área e corta. O Sporting toca a bola de pé em pé com paciência. Vai buscar e salva o goleiro no mergulho. Escanteio. Está na área. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Cortou. Pressão no ataque. O Zé Corpo. Lea Aide. Lançamento pelo alto. Perigoso. Olha só para empatar. Atenção. Consegue desarmar. Salvo o perigo. Olha que troca legal entre arquibancada e jogadores em campo. Linda festa. Todo mundo jogando junto. E os jogadores não decepcionaram. Estão ganhando e seguem no campo de ataque. Estão querendo o jogo. O Zé Corpo. Hutchinson. Lea Aide. Bom passo em profundidade. Reparte o goleiro. Atenção tem sobra. Ainda pode ter surpresa. Quero ver o finalzinho. Olha só. Dá a bola de graça. No ataque. Na insistência. Pode ser a última bola. Cara a cara para empatar. Fica na marcação. Dá para encaixar o contra-ataque. Quero ver. Avança para a bola dominada. Era bom o contra-ataque. Eles perdem a bola. Apita o árbitro. Acabou. Eles começam bem. Com vitória na fase de grupos da UEFA Champions League. E aí E aí